E olha isso, cara. Olha esse lugar. Muito bonito lugar, Pico das Cabras, é o nome do lugar. Olha que top. Quem quiser vir conhecer aqui o local, realmente é um local muito bacana para passar um dia. Não é muito longe de São Paulo, né? E aqui é uma região bem rochosa, várias rochas. E eles aproveitaram essas rochas bem no topo do morro para poder fazer esse observatório. E eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Como eu disse, é a região toda feita de pedras. Olha que imagem, galera. Olha isso, que imagem legal. Vale ou não vale um FPV aqui? Então fique aí, fique aí que vocês vão ver um vouzinho aqui. Eu vou mostrar toda a região aqui para vocês. E vou mostrar bem de pertinho tudo o que tem aqui no Pico das Cabras. Beleza? Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo aqui no canal, galera. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês um verdadeiro museu aberto de astronomia, galera. É um local onde dá para ver os planetas, as estrelas, as galáxias. Galera, e tudo isso no alto de uma montanha aqui na cidade de Campinas. Então fique comigo até o final que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo, pessoal. Vamos lá começar o FPV aqui pela... Estou aqui em volta da região, né? Começar mostrando aqui as redondezas aqui dos lados. Espera aí, espera aí. Opa, opa, espera um pouquinho. Cara, meu drone está em ATTI, cara. Olha só. Meu, o vento está empurrando meu drone, meu. Que loucura, cara. Está uma ventania tão grande. Onde eu estou lá em cima está muito vento. Aqui parece que ainda não está muito, né? Lá em cima está demais. E o drone estava em ATTI. O vento estava levando ele embora, cara. Vamos chegar pertinho aqui. Cara, o que é isso? O que será essa... Deve haver uma plantação aqui. Do que será essa plantação? Olha só, os galinhos mexendo ali. Está vendo? Caramba. Não faço nem ideia do que sejam essas plantações. Toda organizadinha. Descer um pouquinho aqui. Está vendo? Toda organizada. Tem várias. Tem essas aqui. Tem outra plantação ali do outro lado. Está vendo? E aqui. O que é isso aqui? Cara, isso aqui é uma casinha. Ah, um galinheiro, cara. As galinhas assustadas com o drone. Está vendo? Olha um galinheiro. Tem umas bolas aqui em cima. Aqui do telhado. Olha os fios como que é. Os fios. O cara coloca tudo umas madeirinhas no meio dos fios. Era bom se fosse todos assim. Que assim nós não se enroscava com o drone, cara. Chegar por aqui. Várias plantações, galera. Várias, várias, várias. Aqui tem mais uma casinha aqui. Tá? Vamos passar por aqui. Aí. Vamos chegar mais perto aqui, ó. Bem pertinho aqui do telhado. Ó, meu. Dá para fazer uma inspeção aqui, né? Ver se tem alguma telha quebrada. Tá? Olha que louco. Vamos embora. Vamos continuar. Vamos continuar o voo. Bom, parece que tem uns fios aqui, ó. Tomar cuidado com esses fios. Porque sabe como é, né? Para deixar o drone pendurado é fácil. Passar por aqui, ó. Tem umas mesinhas aqui. Olha isso. Um guarda-sol. Tem um guarda-sol aqui no meio das árvores, cara. Que bacana. Muito legal. Uma casinha aqui na minha esquerda. Aí. Vamos passar aqui, ó. Realmente voando como se fosse um passarinho, galera. Muito louco. Só o drone mesmo para proporcionar esse tipo de coisa, né, cara? Olha isso. Passar aqui, aí. Fazer a voltinha. Muito legal, galera. Pessoal, o local onde eu estou indo vocês vão adorar. Ah, realmente é um local muito bacana, né? Tem várias antenas. O local tem muitas antenas. Tem vários locais, assim, para aprender. Aqui é um local para você trazer a família toda, né? Trazer a família para poder observar as estrelas, observar os planetas. Opa, opa, que é isso? Passei por aqui, ó. Tem aqui uma piscina aqui na minha esquerda. Olha que chacrinha bonita, cara. Olha só. Tem uma escadinha aqui. Tomar cuidado com os fios. Olha isso, ó. As madeirinhas aqui nos fios, tá vendo? Olha que legal, galera. Vamos chegar para cá. Aqui, ó. O que é aquilo ali? Um campinho de futebol? Opa, opa, cara. O que é isso aqui? Caramba, meu. Vamos chegar mais pertinho aqui, cara. O que é isso, meu? Parece aqueles trenzinhos, né? Onde vai os turistas. Parece, né? E do outro lado é um trailer. Tem um trailer. E tem aqui um trenzinho. Um bondinho, né? Não sei se é bondinho, se é trenzinho. Olha só que legal. Cara, e tem vários ali. Tem um desenho ali de planeta ali, ó. Tá vendo? Meu, deve ser lá do observatório. Será que não é? Deve ser. Mas nós estamos distante, cara. Estamos distante de lá. Olha lá em cima, galera. Olha as rochas. Daqui dá para ver as rochas. Então, vocês já... Já estamos chegando. Fique aí que vocês vão adorar, galera. Passar por aqui, ó. Olha na frente ali. Tá vendo? Parece que tem uma estufa aqui na minha direita. Aqui, ó. Uma estufa. O pessoal tem... Acho que tá plantando alguma coisa aí. Fazer uma voltinha aqui. Muito legal. Opa, opa. Realmente voando como se fosse um passarinho. Passar por aqui. Aí... Olha que bacana. Tem um laguinho aqui embaixo. Ó. Tem uma igrejinha aqui na minha direita. Realmente muito legal, galera. Passar aqui, ó. Passar por aqui. E tem uns coqueiros aqui. O que será isso aqui, cara? É... Tem muitas casinhas aqui em volta. Vamos passar aqui por cima. Vamos direto ao que interessa, né? Opa, opa. Passar aqui. Passar... Opa, opa. Fazer... Fazendo... Meu quê? Fazendo cosquinha nos pés, cara. Chegar pra cá. Olha que imagem louca, galera. Olha que bacana. Não parece um monumento, cara? Isso aqui não parece que foi a natureza que fez. Parece que foi construído pelo homem isso aqui. Olha isso, cara. Realmente a natureza nos surpreende, cara. Olha que legal isso aqui. Vamos fazer o torninho aqui. Vamos ver aqui o que tem aqui de interessante. Olha isso, cara. Olha, o pessoal pega e risca nas pedras. Esse que é o problema, né, meu? Olha, fazer um torninho aqui. Olha, tem um casal lá na pedra. Tá vendo um casal ali na pedra? Caramba, cara. Opa, tem outro ali, ó. Tem outro aqui. Aqui o pessoal vem aqui. São trilhas, cara. Olha só. Vamos descer. Olha que bacana isso aqui. Cara, isso aqui parece o canto de uma mesa. Vamos descer aqui. Será que vai dar problema no drone aqui? Acho que não, né? Vamos descer aqui. Olha que imagem linda, galera. Imagina o pôr do sol nesse local. Olha o casalzinho aqui embaixo. Deve estar namorando. Vamos embora. Vamos seguir. Quero mostrar aqui. Bom, pessoal. Aqui nesse local, você paga 10 reais para entrar. E você tem direito a vir aqui nessas trilhas. A ver a natureza. Ver essas rochas. Vim ver o pôr do sol, né? E também, se você quiser ver, aprender mais no planetário. Aprender no observatório. Opa, mais um casal aqui. Passar por aqui. Tem uns lixos aqui embaixo. Você vê que é bem organizado o local, né, galera? Olha o tamanho dessa rocha, cara. Vixe, cara. Vou passar aqui. Passar pertinho. Cara, o que é isso? Parece que eles quebraram a pedra aqui. Parece um banquinho para sentar. Olha isso, cara. Que louco. Parece que eles quebraram aqui, ó. Que bacana essa imagem, galera. Tem um casal aqui. Tô vendo que aqui vem bastante casal, cara. Passar por aqui, ó. Cara, eu tô meio perdido agora. Caramba, é para a direita, para a esquerda. Onde será? Ah, deixa eu... Ah, achei. A chama, galera. Olha só que lugar legal, galera. Vou chegar bem pertinho aqui para mostrar para vocês agora. Chegar aqui mais perto. Aí, ó. Tem até uma árvore. É só onde nasce árvore, cara. Nasceu uma árvore aqui na rocha. Tá vendo aqui na direita? Aqui, ó. Meu, que louco, cara. E olha o vento. Olha como tá esse vento, galera. Muito bacana. Pessoal, o nome desse parque é Parque Pico das Cabras Natureza e Ciência. É um verdadeiro museu aberto de astronomia, galera. Este parque está localizado na cidade de Campinas, distrito de Joaquim Egídio. Estamos agora mais ou menos... Opa, opa. Olha o vento. Olha o vento. Toma cuidado aqui. Aí, aí. Estamos agora, pessoal, a uma altitude de 1.080 metros. Olha que bacana isso aqui, pessoal. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, o pessoal usa ela para poder colocar antenas, para poder fazer testes nas antenas. Hoje, pode ver que não tem nenhuma antena aí, mas é um local onde eles põem antena para fazer os testes. Olha que bacana isso, galera. E olha a imagem, cara. Olha só. Não parece aqueles filmes de ficção científica, cara. Muito louco. E isso aqui que eu vou te mostrar para vocês, essa parte aqui redonda, galera, é o astroteatro. Esse espaço é utilizado para observação do céu a partir de apontamentos com laser, galera. Olha só. O cara fica ali no meio, ali com laser, o pessoal fica deitado em volta olhando para o céu. Olha isso, cara. E também eles usam o local para observação de chuvas de meteoros. Deve ser muito legal, né, galera. Esse espaço aqui chama espaço Carl Sagan, né. São três antenas, uma de três metros, uma de seis. E essa que eu estou mostrando aqui agora para vocês tem dez metros de diâmetro, galera. Realmente é muito grande. Elas operam na faixa de 1.42 GHz, né, na linha do hidrogênio. Muito legal, né, galera. Com essas antenas podemos ouvir o universo e os ruídos que vem do espaço, cara. Meu, vou falar. Quando eu era criança eu sonhava com essas coisas, cara. Se tivesse isso aqui quando eu era criança, aqui perto de casa, realmente, meu, eu tinha vindo, ouviu? Muito bacana, galera. E olha isso aqui. Olha que bacana isso aqui, ó. Meu, olha esse cenário. Várias rochas. Está vendo um pai e um filho ali tirando foto. Olha que imagem bonita. No fundo ali um restaurante. E naquela laje que você está vendo à esquerda ali, galera, tem uma rosa dos ventos bem aqui nessa laje à esquerda que vocês estão vendo. E aqui, ó, vou fazer a volta aqui agora. Eu quero mostrar pra vocês esse espaço aqui embaixo, ó. Esse espaço, ele é tudo destinado ao sol, né. É... Aqui você faz observações e é possível ver manchas solares e explosões solares. Olha que bacana. A partir das 15 da tarde, né, eles abrem essa portinhola. Tá vendo essa portinhola aí, ó. Eles devem entrar aí dentro, abrir essa portinhola e tal. E é feita a observação, né. Que legal. E aqui, ó, é uma oficina. Tá vendo? Tem várias mesas e cadeiras. Uma oficina muito bacana, galera. Meu, aqui tem tanta coisa aqui pra mostrar que não sei nem por onde começar. Galera, esse aqui é o planeta Júpiter, né. Ele é o teto do Museu de Astronomia, galera. E nesse museu ele possui vários objetos e muita informação a respeito do nosso universo. Olha que bacana, galera. Fazer o torninho aqui. Tem uma escadinha ali, tá vendo, ó. Cara, parece que tem alguma coisa aqui atrás de mim. Peraí, deixa eu dar uma cuidado aqui. Se eu não me engano, eu tinha uma árvore aqui. Deixa eu fazer a volta. Ah, tava aí, ó. Tava fazendo orbital aqui, sabendo que alguma coisa tava errada. Vamos descer aqui, ó. Olha que bacana. Aqui, ó, tem uma construção. Eles tão construindo, ó. Subterrânea, cara. Eles tão construindo embaixo da terra. Olha que louco. Tá tudo em reforma aqui, ó. Que bacana. Isso aqui tá parecendo um castelo. Meu, mas tem uns detalhes aqui na parede. O que será? Meu, olha só que louco. Meu, sabe o que tá parecendo? Vocês já assistiram o He-Man? Esse aqui tá parecendo aquele castelo de Guesco, cara. Que ficava o esqueleto. Não sei se vocês são mais velhos vão lembrar, né? Hoje os adolescentes, hoje, acho que nem passa mais He-Man na televisão. Mas muito bacana, né, galera? Olha só isso aqui, ó. Meu, eu não sei o que é. Procurei no Google pra ver o que que era. Eu não sei o que eles tão fazendo aqui. Mas, realmente, já tem muita coisa aqui dentro desse parque. Você imagina que eles tão fazendo muito mais, né? Então, realmente, vale muito a pena trazer. Vamos fazer aqui. Vou chegar aqui pertinho. Olha como é grande, cara. Vai ser realmente muito grande, ó. Tem um andar de baixo. Esse andar aqui tem um andar de cima, ó. Tá vendo? E lá, ó. Tá vendo? Ali é o horizonte. O pôr do sol vem de lá. Você imagina o pôr do sol que não tem esse local. Realmente, vale muito a pena vir aqui conhecer. Trazer toda a família. Trazer mãe, tio, tia, avô. Trazer todo mundo. Porque vale a pena vir conhecer. E foi um passeio muito rápido, né? Não é demorado. É um passeio muito rápido. O local aqui é muito próximo de São Paulo. Aqui tem dois homens aqui, ó. Esses dois estão fazendo a obra aqui, ó. Passar por aqui, ó. E olha só. Como eu tava falando pra vocês, várias rochas. Realmente é um cenário futurístico, realmente. Parece que nós saímos de um filme, cara. Vou chegar por aqui. O que é isso aqui no chão? Ó. Várias construções subterrâneas aqui, ó. Olha que legal. Tá vendo? Tem várias construções assim. Aqui em cima, pessoal, é a Cúpula Zeus. É um observatório com teto em domo. Nesse local se encontra um telescópio, cara. Olha só que bacana. Muito bonito também. Esse aqui é novo. Foi construído há pouco tempo. E aqui, galera, é a melhor parte do lugar. É o Espaço Lua, cara. Esse aqui é o teto, né? De um planetário. Aqui é a superfície da Lua. É que ela foi esculpida a partir de fotos reais da NASA. Dá pra identificar aí as principais crateras, as montanhas, os vales. Tudo que tem na Lua. Realmente é uma miniatura da Lua. Além de localizar os locais de pouso das missões Apolo. Hahaha. Então, realmente, olha que bacana. Parece que eu estou em órbita, cara. Olha só que louco, cara. Não, não parece que eu estou em órbita, velho. Meu Deus do céu. Vamos pousar na Lua? Vamos pousar? Vamos chegar pertinho aqui. Aí, vamos lá. Vamos pousar, meu. Pensa que é só... Olha, o drone vai pousar na Lua também. Meu drone, ó. Hahaha. Muito bacana, galera. Olha, cara. Pousei na Lua. Hahaha. Muito legal, pessoal. Pessoal, esse prédio azul que vocês estão vendo aí, ó. Ele possui fotos de astronomia e cosmologia. O nome dele é Espaço Gaia, né? Tem uma foto aí de parte de nossa galáxia com 6 metros de diâmetro, cara. Então, realmente, parece que demorou 2 anos para ser feita essa foto. Realmente é uma foto que é muito bacana. Olha só, galera. E aqui, ó. É o Jardim Mitologia. E esse aqui é o Zeus, né? O Deus Todo-Poderoso Zeus no seu trono. Olha que bacana, galera. E vou mostrar umas fotos agora para vocês. Esse aqui, galera, é o museu, tá? Olha só que legal. Esse aqui é o Planetário, né? A parte do Planetário. Aqui é uma foto que eu tirei lá de cima onde as pessoas ficam ali. Aqui, ó. Esse aqui é o teto do museu. Olha que bacana, cara. Que legal que é essa foto. Tá vendo? E esse aqui é o Poseidon. Poseidon aqui e, no fundo, lá, o Zeus. Muito legal. Eu vou tentar fazer uma voltinha por aqui. Tomar cuidado. Agora tá tranquilo, né? Passou das cinco da tarde. Hoje tá mais sossegado, né? Então, eu vou tentar fazer uma voltinha por aqui. No meio dessas estátuas. Olha só que legal, cara. É um cachorro de duas cabeças. Três cabeças, cara. É um cachorro de três cabeças aqui, ó. Passar aqui, pertinho aqui. Opa! Você vê um casal lá no fundo? Ali você tira a foto, né? Não vou lá não porque o casal tá lá, né? Eu não quero atrapalhar. Vamos passar por aqui, ó. Passar aqui dentro. Olha que bacana. Cara, esse aqui é um soldado. Parece ser um soldado, né? Um soldado. Chegar pertinho. Ele com seu escudo. E a lança. Muito legal, galera. Olha só. Passar por aqui. Esse aqui é o Poseidon, né? Com o seu tridente. Olha só. E aqui embaixo tem um chafariz. Realmente o lugar é muito lindo, galera. Esse espaço aqui, ó. É o que é destinado para o sol, né? Para poder fazer as imagens do sol. Fica muito legal, galera. E aqui, pessoal. Como eu estava falando para vocês. Tem muito lugar aqui. É difícil. Para você conhecer tudo. Realmente demora muito, cara. Porque eles têm muitas coisas construídas. Aqui é um estacionamento. Está vendo? Olha só que bacana. E lá na frente, ó. Lá na frente, eu estava dizendo. Lá é o restaurante, né? E ali naquele prédio cinza ali, ó. Naquela base cinza ali. É onde tem a rosa dos ventos. Onde eu falei para vocês no início. E olha só, galera. Vou fazer uma voltorninha aqui. Opa, opa, cara. Está muito vento, cara. Olha só. Olha. O gimbal desarmou aqui. Caramba, cara. Vamos continuar. Quero mostrar aqui. Olha que lindo. A antena de 10 metros que eu mostrei para vocês. A rocha partida no meio. Está vendo? O pessoal coloca umas escadinhas para você poder visualizar o pôr do sol. Realmente é um lugar muito lindo. O Parque Pico das Cabras funciona todo sábado, domingo e feriado a partir das 8h da manhã, galera. É um ótimo lugar para trazer a família toda e para contemplar o pôr do sol. Pode vir que eu tenho certeza que vocês vão adorar, pessoal. E, pessoal. Eu apareci duas vezes nesse cenário ao longo do vídeo. Tá? Apareci duas vezes. E alguns de vocês com certeza devem ter me visto. Outros não. Quem não me viu, dá uma olhadinha. Volta o vídeo lá, dá uma olhadinha. Vê se me acha aí no meio. E nesse momento eu vou aparecer a terceira vez. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fico muito feliz que vocês tenham assistido até agora. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.